Não mexe comigo se não sou furado, cabelo na régua, bigode finim Hoje tem bala, brotei do nada, de glock rajado, nascendo radim Ela me olha, conduta de peça, gostar de aventura, pente de leitim Só ando com a gangue, não mexo com a gangue, sou minha família, mas te morro por mim Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sem Dente Vingador E seja bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada A famosa comp da reencarnação de Asher Vamos reunir todas as reencarnações de Asher, né mano? Do anime de Naruto, o Naruto Cornão, né mano? O Hashirama e também o próprio Asher, né mano? Que não pode faltar E vamos ver como é que essa compzinha vai se sair, família, aqui no duelo de laço Beleza, tropa? Então se você gostou da ideia do vídeo, né mano? E ficou ansioso pra saber como é que vai se sair aqui Essa comp da reencarnação de Asher Eu peço aqui pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos Então vamos lá, tropa, sem enrolação nenhuma, né mano? Só daqui a compzinha, o Naruto Cornão em primeiro movimento O Asher aqui em segundo O olho das chamas em terceiro E o Hashirama e do terceiro em último, né mano? Pra me ajudar aqui nessa gameplay avançada Vai ser o mano-fé, né mano? Que tá com essa compzinha aqui também brava Então vamos lá, tropa, sem enrolação nenhuma Vamos aqui encontrar nossos primeiros adversários, beleza? Então vamos lá E bom, rapaziada, já encontramos aqui nosso primeiro adversário, né mano? O cara aqui é o mano Yaga na boa, né mano? 200k e o mano Aurora Salve aí pra eles, é nós que tamo junto Eu vou soltar aqui o Naruto Cornão pra cima aqui da Corenais de um deles, né mano? Arrasei em Shuriken Vou ver se essa compra tá brava, minha família Da reencarnação aqui de Asher Trau, nossa, olha o dano que deu, né? 14.000 de crítico, toma essa cravada aí, ó Trau Amec, quero ver o controle agora, meu consagrado Olha, ele vai ver o Naruto Corninho Nossa, mano, esse Cornão aqui, sério, louco, velho Faz tempo que eu não jogo com ele Nem sabia que ele era tão cabuloso assim A gente tá botando pra como? Botando pra ferrar, velho Olha aí, ó Só uma passada mesmo de... Pra rasgar mesmo, tá ligado? Olha, vem aqui o Naruto Cornão aqui do... Do mano aqui embaixo, né, velho? Geral de Corno, né, velho? Todo mundo aqui é chifrudo no Naruto Line, né? Caraca, aí é fora, hein? Olha, meu parceiro aqui do Geraltora Meu Kakuzão, brabo Geral tá usando bastante esse Kakuzo, né, família? Olha, vem de novo o Naruto Cornão, né, velho? Tá bom, mano, deixa eu atacar aqui com meus outros ninjas, tá ligado? Olha, vem aqui o Asher De mine aqui a resistência E também a defesa A Mech Ó, vou botar aqui o escudinho aqui pro meu parceiro, né, mano? Pra ele não levar muito dano aí Mas ele já ativou ali já o Naruto Cornão dele Vou botar aqui o personagem principal, né, mano? É do Sarina, do Mano Aurora Trau já amassou, já, né, moleque? Já caiu Botei o escudinho aqui pro... Pro mano aqui, velho E depois já na próxima... Ah, eu acho que era pra ter soltado Os outros personagens, né, mano? Ativei aqui o Cornão sem querer, tropa Beleza Olha, vem aqui o Hacheiraldo Dissecção, como é que vai? Daquele jeito, hein, rapaziada? Aqui com o Tubarão, né, velho? Vai vir aqui o Kakuzo Agora a porreta do Hiruzen Agora vamos aqui pra segunda rodada, hein, rapaziada? Só vai, lá vem aqui o Hiruzen Cara, eu tô gostando da nossa cupizinha, velho É foda que o Naruto Cornão, ele... Ele chama o protagonismo pra ele, né, velho? Aí a alçada Então vamos lá, Cornão Vamos aqui, focar aqui essa coxina Será que ele vai pular ali, velho? Porque senão eu já soltava aqui, já eu... Acho que eu já vou soltar o Asher, hein Se não morrer Vou soltar aqui o Asher também Trau Será que a coxina cai? Caraca, 10 mil de crítico, mano Olha a cravada que deu Daquele jeito, hein Vamos lá, Asher Ah, mas pelo menos o Asher vai carregar, família Então tá super suave, mano Como é que é chefe, hein O cara fogou aqui o Naruto Cornão do Mano Fé Bateu aqui Deu um danozinho flopado, né, mano Toma aí, rapaziada Mil mãos verdadeiras aqui no rabo do... Do Naruto Cornão, hein Olha o dano que vai dar, viado Que é isso, hein Beleza Agora passada aqui o do Corno GG, família É isso aí, tropa Gostei demais aqui da compizinha aqui da recarnação de Asher Então vamos lá, mano Sem enrolação Enquanto o nosso próximo adversário, beleza? Então vamos lá E bom, rapaziada Já encontramos aqui o nosso próximo adversário, né, mano Agora eu mando o Pedro Neto E também o VKZSkanol, né, mano Salve aí pra eles Nós estamos juntos Caraca, o cara Deu uma lapada Que exame Já amassou aqui o menor Pedro Neto, né, velho É isso E tomando cheirinho aqui Já tá Ativando todas as a perca, mano Acho que ele deve estar no alto Eu acho Pessoal, deu chamas aqui, né, velho Quanto tem de FC aqui, o maluco Quase 300k de FC, né, velho Então vamos lá, rapaziada Tenta aqui amassar, né, mano Vou dar aqui um escudinho aqui a mais Fechou a madeirada do racheirama Como é que vai? Já controla ali o garaterno Também o punho de pedra dele, né, mano Então tá safe, hein Eu já botei aqui no escudinho Eu tô protegido, né, mano Cara, que a nossa compisinha tá brava, hein, mano O cara tá com o que exame ali Quando é verão E também o cacuzo Essa compisinha é roubada demais, tropa Cé, louco Ó, divina aqui resistência Super suave, hein Até a gente consegue ganhar de um cara de 300k de FC, velho Tô com 200 e... 270 só, mano Por enquanto tá safe, hein Onde o xirinho tem quanto? Caraca, mano, o xirinho tem 110k de FC Bateu no mano de 300 Aí sim, xirinho Tá bravo, hein Se tiver música de fundo, rapaziada Me perdoe, beleza Se o vizinho tá escutando música aqui, mano Tô gravando no final de semana esse vídeo É complicado, hein, velho A gente tá safe Deixa eu ver o que eu vou poder fazer aqui na próxima rodada, hein Caraca, a gente tá tancando até o outro dia, velho Deixa eu soltar aqui o naru pro corno, hein Deixa eu despregar aqui esse maluco Ativa aqui a colchina, né Mas ele ataca primeiro Ah não, ele ataca primeiro Caraca, tropa Olha como tá meu primeiro ataque, mano Tá bravo demais, hein Ataca primeiro com cara de 300k de FC, mano Ó, despregui aqui, beleza Caraca que essa colchina vai tancar até o outro dia, hein, velho Olha lá, eu soltei a madeirada duas vezes, tropa Cês viram ali, mano Da hora, hein Vamos lá, vamos lá Ai, ai, o cara vai soltar, mano Puta que pariu É, deu um danozinho ali mais ou menos Então vamos lá, Hashirama Solta aquele teu dano brabo, moleque As mil mãos verdadeiras Olha o crítico Ah, não resetou, viado É troll, hein Vem aqui do naru do corno Vai dar as passadas dele, né, velho Pelo menos resetou, menos mal Caraca, essa colchina dele tá atacando pra caralho, hein, mano É louco, tropa Ó, correntada 36 mil de crítico Mas só que foi no cachorro, né O cachorro não tem HP Beleza Próxima rodada Deixa eu ver o que eu vou poder fazer, hein, família Ó, o combozinho aqui do Manichirin Caraca, o comp dele também é da hora, hein, mano Ó, diminui mais a resistência aqui da colchina E defesa também Beleza Eu vou ativar aqui o Asher Vem lá, Asher Vou soltar todos os exotéricos aqui dessa comp do arrecarnação de Asha, né, tropa Vem a minha mão verdadeira novamente Pra o Jairo Iruca Pra minha panazinha, né, velho Caraca, rapaz Vamos ganhar um cara de 300 KDFC, velho Aí sim, hein Tá vendo que o Hashiraldo Esmagou ali Só dando dano aqui nessa coxina, hein, velho Olha o dano agora do Cacuzonline Vai atacar com duas vezes, sabe por causa da Kona, né Vamos lá, Cornão A coxina dele aguentou pra caraca, mano O stack dele tá com, acho que tá com pedra 13, viado, ou 14 Pra tancar assim, moleque Mas infelizmente você encontrou o que, mano Sasuke Vingadouca na sua frente, né, meu nobre Com a comp da reencarnação de Asher Faz como? Vai desse jeito aí A cravada, troll Bolada Já era, meu consagrado GG, família Destruímos ali, né, velho A coxina, cara, de 300 KDFC, tropa Mano, YKZ, esse canal, né, mano Salve aí pra ele É, nós tamo junto, mano Valeu aí, tropa Olha, deu aqui a madeirada duas vezes, mano Nossa, velho Três vezes? Ah, não, família Aí merece o like, hein, mano Merece o like Olha o que o Hashirama fez pro inimigo, mano Deu três madeiradas no rabo dele, velho Que é isso Então vamos lá, rapaziada Sem enrolação Enquanto é o nosso último aniversário do vídeo de hoje, beleza Então vamos lá E bom, rapaziada Já encontramos aqui o nosso último aniversário do vídeo de hoje, né, mano Dessa vez aqui é o mano Kagura, Kenshin Também tem o Chihasengu, né, mano Salve aí pra eles É, nós tamo junto Pô, o Naruto e o Cornão Foi tentar ali arregaçar geral, né, velho Mas eu vou ali controle Eu vou ali dar chamas, infelizmente Deixa eu ver o que a gente vai poder fazer, hein, tropa Nossa, só o crítico desse Cornão, velho Checar boloso demais Eu não vou fazer nada não, rapaziada Cornão, não vou soltar ele Ele vai atacar Porque os outros estão utilizando esotérica, né, velho Porque por mim mesmo eu não vou atacar Porque só a esotérica do Cornão Aí a gameplay fica um pouco flopada, né, velho Então eu vou utilizar aqui Os outros ninjas, né, mano A nossa compzinha aqui da reencarnação de Yashara Se você estiver gostando, família Deixa aquele like, beleza, mano Se inscreve no canal se você não for inscrito E comenta aqui qual a próxima as compz que vocês querem, né, mano Que eu trago aqui no duelo de laços pra vocês, tropa E essa compzinha aqui deu muito bom, hein, velho Comp de Ashara A reencarnação dela, né, velho Depois eu vou ver se eu consigo fazer a reencarnação de Indrin Fazer foda que Que não é continha aqui do mano Não tem um Sasuke, né, velho Aí é alçada demais Super suave, né, tropa Na próxima rodada, deixa eu ver o que eu vou fazer, hein Acho que eu vou soltar aqui o Hashirama, né, velho Eu já utilizei bastante aqui Tanto o Naruto Kornão, como também o Ash, né Então eu vou soltar o Hashirama, velho Aí o cara tá pedindo pra morrer, hein, tropa Tacana aqui, isotérica, direto Tá de sacanagem Será que eu foco aqui no Naruto Kornão dele? Lembrando que o Hashirama, ele tem dano garantido, né, velho Parece Eu tô aqui, eu vou ter que esperar Vai lá que a caixa tá caindo, mano Não quero que você ataque mesmo, velho A caixa vai atacar, eu tô Vou deixar ele bater, mano Vai lá, vamos ver o danozinho dele, hein Bateu aqui É, o dano aí Colopadaço, hein Aina demais Vou bater aqui também Ixi, ó Kornão, como é que vai? Daquele jeito, hein Ó o combozinho Com o combo é brabo, hein, mano Olha, rapaziada, amadeirado duas vezes, mano Que é isso, então vamos, Hashirama Utiliza aqui a isotérica dele Vai, 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 vai Isso, boa Arremia o irmão verdadeiro, hein Será que a gente rouba o chakra dele? Mas ele já ativou ali o Kakashi, né, velho Caraca, o dano, tropa Tá porra, mano E pra finalizar o vídeo com chave de ouro O Hashirama faz isso, né, velho Com a compa dos caras Nossa, rapaziada Que top, hein, mano Então essa foi a compzinha, né, mano Então meu vídeo de hoje aí Com a reencarnação de Asher Espero que vocês tenham gostado bastante Família dessa compzinha aqui Então se você gostou, mano Deixa seu like Inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Até mais, rapaziada Falou Tchau, tchau Tchau